Olá, amigos do meu canal no YouTube. A quarta questão da prova objetiva de matemática do IME 2015 diz o seguinte. A soma dos termos de uma progressão aritmética é 244. O primeiro termo, a razão e o número de termos formam nessa ordem outra progressão aritmética de razão 1. Determine a razão da primeira progressão aritmética. Você tem os itens. A primeira informação que ele diz é que a soma dos termos de uma progressão aritmética é 244. A soma dos N termos é 244. A soma dos N termos de uma progressão aritmética é dada por A índice 1 mais A índice N vezes N sobre 2. E isso é igual a 244. A índice 1 é o primeiro termo, A índice N é o último termo. N é a quantidade de termos. Esse 2 pode passar para o outro lado multiplicando esse 244. Vai sobrar do lado esquerdo A índice 1. O A índice N é o A índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. O N está aqui, o 2 passou multiplicando, 2 vezes 244 é 488. A índice 1 mais A índice 1 é 2 A índice 1. E aqui você ainda tem mais N menos 1 vezes o R vezes N igual a 488. O nosso desejo é determinar o valor de R. Então, seria melhor se eu tivesse uma equação onde a única incógnita que aparecesse fosse R. Então, eu desejo substituir A1 em função de R e N também em função de R. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando a outra informação que ele deu. Ele deu a informação de que A1, R e N, que é o número de termos, formam uma PA de razão 1. Isso significa que o A1 mais 1, que é a razão dessa daqui, dá R. Isso significa que o R mais 1 dá N. Ora, se o A1 mais 1 é R, o A1 é R menos 1. Aqui tem o dobro disso. Então, é 2R menos 2. N menos 1. N menos 1 vai ser R. Basta eu jogar esse 1 para o outro lado. N menos 1 é R. R vezes R, R ao quadrado. O N é R mais 1. Pronto. Agora eu tenho uma equação onde a única letrinha é R. Se eu resolver essa equação, eu vou encontrar o valor de R. Eu vou encontrar a razão que eu estava procurando. Só que eu não vou resolver essa equação logo de uma vez, não. Se eu for distribuir aqui, eu vou ter uma equação polynomial de grau 3. E eu vou ter que pesquisar as raízes e vai ter esse número enorme aqui. Vai dar muito trabalho. É por isso que eu decidi testar os itens. Será que a razão é 7? A razão é 8? Bom, a razão está ali entre os itens. Determine a razão da primeira progressão aritmética. Pode ser 7, 8, 9, 10 ou 11. Então, eu vou testar o 7 para ver se é a raiz. Vamos ver. Será que a razão poderia ser 7? 2 vezes 7, 14. Menos 2. 7 ao quadrado, 49. 7 mais 1, 8. Quanto é que dá isso? 14 menos 2, 12. 12 mais 49, 61. Vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 6, 48. Opa! Bateu, né? Quer dizer que se eu troco a razão por 7, se eu troco a razão por 7, essa equação é satisfeita. Ou seja, a razão pode ser 7. Por que você está dizendo que pode ser 7? Porque talvez poderia ser alguma das outras raízes. Afinal, isso aqui é uma equação polinomial de grau 3. Ela tem 3 raízes. Uma delas é a nossa razão procurada. Mas, professor, não dá para garantir que a razão é 7? Dá. Não precisa nem resolver. Sabe por quê? Olha para os itens. A razão pode ser 7, 8, 9, 10 ou 11. Os outros itens apresentam números maiores do que 7. Se eu troco o R aqui por um número maior do que 7, o resultado vai dar maior que 488. Ou seja, essa relação não será satisfeita. Então, a razão é realmente 7. Se eu trocasse por um número maior do que 7, aqui ia aumentar, aqui ia aumentar, aqui ia aumentar. Então, o produto ia dar maior do que 488. Ou seja, essa relação não é satisfeita por nenhum número maior do que 7. Nem por 8, nem por 9, nem por 10, nem por 11. Então, eu tenho a garantia de que a razão mesmo é 7. Eu não preciso mais nem verificar mais nada. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item A. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.